Olha o tranco da morena rosa Na penumbra do rancho costeiro O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava pra ela O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava pra ela Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu estou trazendo pra vocês a música O tranco da morena rosa A música dos mirins, o sucesso dos mirins Música embalada, legal pra bailão E dá pra aprender legal, ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, vamos a videoaula desta música Feita aqui no tom de Mi maior Na verdade original ela é feita em Mi bemol Mas pra facilitar, pra você que está iniciando Você que está aprendendo O Mi em Mi fica bem mais fácil de tocar Ok? Então vamos fazer aqui no tom de Mi Começando a primeira parte Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Aí vai repetir novamente Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Música embalada, legal pra você que está aqui no tom de Mi Ah, foi lá. Então, essa parte, né, é a principal. Depois, no meio, lá, ele vai ter uma parte diferente, né, que vai pra outro tom. Ele sobe um tom, meio tom, na verdade, do Mi pro Fá, né, subiu meio tom. E ele vem pra essa parte aí. Na verdade, ele é um chacoalhado da gaita, né, mas a gente faz ele trabalhado aqui pra ficar mais ou menos parecido, né. Então, vamos lá, a outra parte. E aí, agora um pouquinho mais rápido. Tá, então é isso. Mão esquerda, então, na primeira parte, você vai usar o Mi e o Si, né, bem tranquilo, tá. Você pode voltar o vídeo até aí assistir. Mão esquerda, nem vou mostrá-la separada, porque eu tenho no início lá, só duas notas, é muito fácil, tá. E na parte dessa aqui, então, a gente muda pro Fá, né, Fá e Dó também, né. Ó, Fá e Dó, então é fácil também, tá. Qualquer dúvida, volta sempre o vídeo e assiste a parte que a gente toca lá, normal, que você consegue ver a hora que faz a troca, mas é bem tranquilo, tá. Então, é isso. É só ensaiar que dá pra pegar lá, legal, ok. Então, esta é a videoaula de hoje.